O que você sentiria se no momento que você mais precisa na sua vida, fosse deixado pra trás por quem você ama? Essa é a história de Carlos, abandonado por sua esposa e filha, enfrentando um câncer terminal, elas o deixam sozinho, anos depois elas voltam pra confirmar sua morte e se surpreende com o que as esperava. Vamos à história. Carlos, viu sua vida dar uma reviravolta significativa ao receber o diagnóstico de um câncer em estágio avançado. Esse diagnóstico foi um golpe duro para alguém que sempre se dedicou a manter um estilo de vida saudável, priorizando uma alimentação equilibrada e visitas regulares ao médico para exames de rotina. Médico responsável pelo caso, não conseguia fornecer uma resposta conclusiva sobre a origem exata do câncer. Ainda era uma incerteza, no entanto, uma faísca de esperança surgiu com a menção de uma possibilidade. Embora pequena, a chance de superar a doença estava presente por meio de um tratamento intensivo com quimioterapia. Firme em seu propósito de vida, Carlos abraçou essa oportunidade com determinação. determinado a enfrentar esse desafio, por mais difícil que fosse, quando chegou o momento de contar a notícia que mudaria suas vidas, Carlos encontrou-se com as duas pessoas que eram seu alicerce, Vera, sua companheira de jornada há 18 anos e Camila, sua filha, que estava no auge da adolescência. Preciso lhes contar algo. Fui ao médico, e ele confirmou que é realmente um câncer, revelou Carlos. Ao partilhar sua condição, viu refletido em seus rostos o espanto que também sentia, uma mistura de incredulidade e tristeza. Mesmo em meio a esse turbilhão de emoções, encontrou forças para ser o ponto de apoio que os tranquilizou, assegurando-lhes que faria tudo ao seu alcance para vencer a doença. Não se preocupem, eu sei que é difícil, mas superaremos isso juntos. Havia uma grande incerteza sobre como o tratamento afetaria sua vida. Enquanto refletia sobre isso, Carlos os abraçou. Ele recordou as informações do médico sobre os desafios da quimioterapia, sabendo que muitas relações enfrentam tensões sobre o peso do tratamento. Sentindo inseguranças, compartilhou seus receios com Vera, sua esposa. Eu admito, estou um pouco assustado. Com a serenidade de quem compartilha não apenas o leito, mas também as batalhas mais profundas, ela segurou com convicção que nada, nem mesmo a doença, o separaria. Lembra dos nossos votos na saúde e na doença? É algo que manterei até o fim, afirmou Vera. Não há o que dizer, muito obrigado. Carlos pôde concentrar-se na recuperação sem a carga das preocupações financeiras, graças a economias e seguros sólidos, além de uma poupança significativa e um fundo deixado por seu avô. Sua família contava com reservas financeiras para situações como essa, e a casa cheia de memórias, onde sua filha cresceu, estava quitada. O futuro acadêmico de Camila também estava garantido com recursos reservados para sua educação. Caso o pior acontecesse, com os preparativos práticos organizados, ele enfrentou a quimioterapia uma semana após o diagnóstico, iniciando um tratamento que a levaria ao limite a cada sessão, uma competição, um teste de resistência, deixando-a exausto, quase incapaz de reconhecer o próprio corpo. Agora, fraco, voltar para casa tornou-se um ritual de autossuperação. O simples ato de alimentar-se, tomar banho ou caminhar transformou-se em uma batalha diária contra um inimigo invisível que consumia todas as suas energias. Diante dessa nova realidade, Vera e Camila não hesitaram em oferecer toda a ajuda necessária. Com carinho e amor, assumiram as responsabilidades domésticas, prepararam as refeições com ainda mais dedicação e acompanharam-no em cada sessão de quimioterapia, garantindo que nenhuma prescrição médica fosse esquecida. Em cada gesto, em cada olhar de apoio, afirmavam silenciosamente o compromisso inabalável de que a doença poderia afetar o corpo, mas não o amor que os unia. Carlos estava ciente de como seu estado de saúde poderia impactar o ambiente em casa. Procurou ser o mais autossuficiente possível, realizando tarefas nos momentos de maior energia. Apesar desse esforço persistir por dois longos meses, ele percebeu uma mudança no comportamento de Vera e Camila. A atmosfera, uma vez caracterizada pela solidariedade, tornou-se tensa. Um suspiro relutante antecedia seus pedidos de ajuda, e Camila, em alguns momentos, evitava responder a solicitações simples, como um copo d'água ou a companhia para um passeio ao ar livre. Camila, que tal darmos uma volta no pátio? Eu gostaria de aproveitar um pouco de sol. O pai propôs. Ah, pai, sabe, tenho alguns trabalhos escolares para fazer agora. Outra hora, combinamos. No entanto, ela só se deu conta da extensão das mudanças numa manhã após uma sessão de quimioterapia, quando Vera sugeriu que ele pegasse um táxi. A sugestão foi dada de forma tão fria que o surpreendeu, mas ele concordou. Ao retornar para casa, não podia mais ignorar a crescente distância emocional. Depois de algumas horas de descanso e reunião de forças, Carlos abriu um difícil diálogo. Vou direto ao ponto. Tenho percebido algumas mudanças no comportamento de vocês. Podem ser sinceras comigo? Precisamos ser transparentes sobre nossa situação atual, expressou Carlos. Vera respondeu. Querido, não é que estejamos menosprezando o seu sofrimento, mas estamos um pouco sobrecarregadas com todas as tarefas usuais, além das novas. Carlos assentiu. Entendo completamente. Eu também detesto ter que pedir ajuda para tudo, então pensei em contratar uma enfermeira. Muitas pessoas fazem isso, e meu tio optou por essa solução quando passou por uma cirurgia no quadril. Camila e Vera aceitaram a sugestão, e, na semana seguinte, a nova enfermeira, Rosa, começou a trabalhar em casa. No entanto, a solução esperada para trazer alívio acabou gerando um novo problema. Vera sentiu-se um tanto substituída e experimentou os ciúmes da presença constante da enfermeira. Percebendo isso, Carlos, sempre equilibrado, propôs que Vera retomasse parte dos cuidados, na medida do possível. Infelizmente, essa abordagem não teve o efeito esperado, e o problema persistiu. Em meio a essa mistura de sentimentos e mal-entendidos, Carlos optou por manter a serenidade, ciente de que um aumento na negatividade poderia complicar ainda mais seu já desafiador caminho para a recuperação. Uma ligação tardia acrescentou mais um elemento a essa situação emocionalmente complexa. Era a voz preocupada de sua sogra expressando sua desaprovação pela presença de outra mulher na residência de sua filha. Carlos, entendo sua situação, mas pense no que dirão os vizinhos. Não quero que minha filha seja alvo de fofocas, manifestou ela. Carlos respondeu, ela é apenas uma profissional, e todos estão cientes disso. A sogra persistiu, não, Carlos, as coisas não funcionam assim. A discussão resultou em algo semelhante a um labirinto de emoções e responsabilidades, onde cada decisão parecia desencadear uma consequência inesperada. No meio dessa tempestade de sentimentos, Carlos permaneceu firme no único porto seguro que lhe restava, focar em sua saúde e aguardar por dias melhores, nos quais as complicações físicas não se refletiriam nas complicações emocionais. Para manter um pouco de paz em sua casa, que sempre foi um refúgio, Carlos decidiu encarar a situação com sua habitual postura digna. Apesar da doença e do cansaço causado pelos tratamentos, ele buscou compreensão e apoio de seus entes queridos, recordando-se de seu papel como provedor da família, mesmo durante a enfermidade. De maneira gentil, mas firme, Carlos explicou a Vera, entendo suas preocupações, mas você precisa confiar em mim. Isso é apenas algo temporário, e por enquanto, preciso da ajuda de Rosa. Eu entendo. Está bem, então, concordou Vera. Por que, Vera, perguntou Carlos, com uma expressão de surpresa e apreensão? Ela respondeu, essa foi a melhor solução que encontrei. Camila e eu vamos morar com minha mãe enquanto você se recupera. Se precisar de alguma coisa, pergunte a Rosa. Você realmente vai me deixar assim? Como você mesmo disse, é apenas algo temporário. Ela se virou e prosseguiu com a arrumação das coisas na caminhonete, mostrando uma decisão aparentemente inabalável naquele momento. Carlos, por sua vez, experimentou uma dualidade entre uma tristeza profunda e a dificuldade de expressar a confusão de sentimentos que o afligia profundamente. O cansaço agiu como uma espécie de cobertor, atenuando um pouco a intensidade de sua angústia, talvez como uma defesa contra uma realidade que, de outra forma, teria sido insuportável. Na solidão de sua casa, estranhamente silenciosa sem as risadas e carinho da família, ele enfrentou a situação mais dolorosa de sua trajetória, marcada pela batalha contra a doença, repleta de desafios que transcendiam o físico, incluindo o abandono da esposa e da filha no momento de sua maior vulnerabilidade. Este episódio revelou uma faceta do casamento que Carlos talvez preferisse não reconhecer até então, mantendo a esperança de dias melhores. O apoio familiar, especialmente do irmão Geraldo, e a presença afetuosa de Rosa, a enfermeira, proporcionaram a Carlos uma sensação de comunidade e solidariedade. Isso contrastou com a solidão deixada pela partida de sua esposa. A solicitude e a dedicação de Rosa não apenas foram de natureza prática, mas também serviram como um conforto para as feridas emocionais causadas pela doença e pelo abandono. Quando a enfermeira finalmente acionou a campainha do hospital para indicar sua recuperação física, isso simbolizou mais do que o término de um tratamento, foi o início de uma nova fase, uma libertação de um relacionamento que não proporcionava o apoio incondicional esperado entre os conjuges. A escolha de Carlos de buscar o divórcio unilateral não apenas representou um passo em direção à sua independência emocional, mas também foi uma afirmação de sua dignidade e valor como indivíduo. Além de ser uma decisão legal, também foi uma maneira de se afirmar e reconhecer seu próprio valor. Ele organizou toda a documentação necessária e a enviou para o endereço de sua sogra. Agora, Carlos poderia construir um futuro focado não apenas na cura física, mas também na emocional, rodeado por pessoas que demonstraram empatia e apoio verdadeiro em tempos difíceis. Embora o caminho à frente pudesse ter incertezas e desafios, ele tinha certeza de que estava retomando o controle de sua vida, decidindo quem seria parte de sua jornada de recuperação e crescimento pessoal. Mais de um ano se passou desde que ele venceu a doença, e Carlos sentiu-se preparado para avançar. Ele entrou em contato com seu antigo emprego, e eles concordaram em tê-lo de volta para trabalhar, mesmo remotamente. Aceitando a oferta, embora apreciasse sua casa, ele associava muitas lembranças ruins a ela e buscava um novo começo em um lugar melhor. O generoso Carlos planejava presentear a Casa Rosa, que havia sido um grande suporte nos momentos difíceis, mostrando gentileza notável mesmo diante de um estranho. Ela teria total liberdade para vendê-la, se assim desejasse. O recomeço de Carlos em um novo bairro não era apenas uma mudança de endereço, que representava a oportunidade de reescrever sua história após um período turbulento e doloroso. Sua habilidade de se ajustar e encontrar conforto em novas rotinas e amizades revelou sua resiliência e o desejo humano de conexão e propósito, mesmo após experiências traumáticas. Estabeleceu uma amizade com sua vizinha Márcia, que não só ofereceu companhia, mas também trouxe uma perspectiva de que a vida poderia manter seu significado após perdas chocantes, como a morte de um ente querido ou o fim de uma relação que se acreditava ser eterna. As conversas entre eles forneceram um terreno comum de compreensão e apoio mútuo, algo que só aqueles que compartilham experiências de perdas semelhantes podem oferecer um ao outro. Seu hobby ultrapassou o papel de um simples passatempo, tornou-se uma forma de terapia, uma maneira de criar ordem e beleza a partir de matérias-primas. Isso representava, paralelamente ao processo de reconstrução em sua própria vida, pegar os cacos e construir algo novo e sólido. A busca por novas ferramentas simbolizou a procura por habilidades e experiências que o ajudassem a moldar sua nova realidade. Notavelmente, mesmo após superar a ausência de sua esposa e filha, o fato de não ter notícias delas permaneceu como um destaque em sua história, sugerindo que, embora tenha se recuperado e progredido, ainda havia algumas pontas soltas. Um dia após visitar a loja de materiais, Márcia compartilhou uma observação preocupante com Carlos. – Preciso te contar algo muito importante. Ontem, enquanto voltava para casa, vi duas mulheres, uma mais velha e outra mais jovem, rondando sua casa. Elas bateram várias vezes na porta, andaram ao redor e, como você não estava, entraram no carro e esperaram. Depois de algum tempo, foram embora. Pensei em chamar a polícia, mas pensei que poderiam ser parentes seus, e eu não queria causar problemas. Já que não voltaram depois que você chegou, achei melhor te contar. Não consegui ver claramente, mas a mais velha parecia ter cerca de 60 anos, era alta e tinha cabelos claros. A mais jovem era um pouco mais baixa, mas seu cabelo escuro ia até o pescoço. Enquanto ouvia, Carlos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As descrições coincidiam com as de sua esposa e filha. Uma confusão tomou conta de seus pensamentos. Como elas teriam descoberto seu paradeiro? Afinal, apenas seu irmão conhecia o endereço de sua residência atual. Carlos começou a ponderar sobre as possíveis razões que poderiam ter levado sua esposa e filha procurá-lo, especialmente depois de terem partido quase um ano atrás, sem sequer dar uma última olhada. Márcia se ofereceu para lidar com a situação discretamente, caso as duas reaparecessem. No entanto, Carlos relutava em se expor novamente à dor da rejeição, especialmente agora que as lembranças do período de abandono ainda ecoavam em seu corpo. Enquanto a noite avançava e um manto estrelado cobria o céu, Carlos buscou respostas ligando para seu fiel irmão, Geraldo. Carlos, precisamos mesmo conversar. Vera e Camila estão de volta. Você tem certeza do que está me dizendo, Geraldo? Sim, estou na sua casa agora com Rosa. Quando descobriram que você havia transferido a casa para o nome dela, ficaram furiosas. Quebraram algumas coisas no jardim e ameaçaram Rosa. Ela está com medo. Amanhã de manhã, iremos à polícia. Meu Deus, como isso pode estar acontecendo? É melhor você se precaver para não ser perseguido também. Elas não estão aqui, mas quase as encontrei. Elas apareceram ontem enquanto eu estava em um evento de carpintaria. Márcia testemunhou tudo, e um certo alívio tomou conta dele ao saber que Rosa estava respaldada por documentos que comprovavam a transferência da propriedade para o nome dela, uma transação que Carlos havia concluído antes de encerrar aquele capítulo de sua vida. Ele ligou diretamente para Rosa. Rosa, sinto muito, não sabia que isso iria acontecer. Não se preocupe, eu entendo, mas preciso te contar uma coisa. Quando elas vieram, discutimos muito. Acabei contando que você tinha morrido e que tinha deixado isso comigo. Elas não acreditaram em mim. E de alguma forma, conseguiram seu novo endereço. Eu não sabia o que iria acontecer, eu só queria que elas te deixassem em paz. Não se preocupe, isso era inevitável, pois para a ex-esposa de Carlos, permanecia um mistério se o aviso de divórcio enviado para a casa de sua mãe havia sido reconhecido ou simplesmente descartado como mais um pedaço de papel sem importância. Carlos, no entanto, já havia enfrentado situações de indiferença, alcançando uma aceitação serena. Na manhã seguinte, enquanto se ocupava com as tarefas do dia, Carlos foi alertado por um som persistente de batidas. Ele rapidamente dirigiu-se às câmeras de segurança e lá, na tela, confirmou que sua ex-mulher mantinha a mesma aparência registrada na memória de Carlos. Enquanto isso, Camila, sua filha, havia crescido quase como uma mulher, a diferença de altura e feições marcando o tempo que passou seguindo o plano combinado com Márcia. Carlos permaneceu resguardado dentro de casa, mas aproximou-se o suficiente da porta para captar fragmentos da conversa externa. Márcia saiu de casa e aproximou-se delas, cumprimentando-os gentilmente, demonstrando abertura e simpatia, deixando para trás os fardos do passado. Olá, como estão? São novas por aqui? Sim, estamos apenas de passagem. Você mora aqui há muito tempo, certo? Pode nos dizer se um homem chamado Carlos vivia nesta casa? Disse a ex-mulher de Carlos, compartilhando uma narrativa em que seu marido, ou ex-marido, residia naquela casa até sua suposta morte recente após um longo período no hospital. Elas surpreenderam Carlos, pois não havia nenhuma evidência de sua morte e muito menos algo relacionado ao hospital, algo que ele conhecia bem. A única fonte dessa história foi Rosa, que a inventou. Márcia, calma e direta em sua resposta, admitiu. Ah, sim, Carlos. Ele morava aqui há alguns meses, mas infelizmente faleceu de câncer. Certa vez, ele mencionou que se mudou para cá depois de ser abandonado pela esposa, e a filha acabou indo embora. Vera disse que todo esse mal-entendido girava em torno de uma namorada de Carlos que recentemente passou a morar na casa. Márcia, sempre serena, mencionou que, segundo suas recordações, Carlos planejava destinar sua herança a causas beneficentes, uma vez que era divorciado e não possuía familiares próximos, exceto por um irmão. Esse irmão, ao testemunhar duas mulheres examinando a casa, expressou surpresa, sem entender o contexto. Um silêncio tenso se instalou até que Márcia buscou esclarecimentos. Ela indagou. Você possui um certificado de óbito ou algum testamento? A recusa dela apenas aumentou a incerteza no ambiente. Melanie, sempre prática, orientou sobre os procedimentos legais necessários. É crucial possuir esses documentos. Basta ir a um cartório, pois, se necessário, os verdadeiros proprietários podem obter a escritura da casa em seus nomes. A ex-mulher de Carlos reagiu negativamente a essa orientação, elevando o tom e acusando Márcia. Quem você pensa que é? Não se meta no que não lhe diz respeito. As palavras carregadas de hostilidade ecoavam no ambiente, perturbando a paz da rua que havia acolhido Carlos com tanta simpatia, mesmo que ele permanecesse escondido atrás dos muros de sua casa. Embora sentisse vontade de confrontar a ex-mulher diante do comportamento descontrolado, Carlos manteve-se firme no plano acordado com Márcia. Por favor, não me interprete mal. Estou tentando ajudar. Nunca tive a intenção de ofender você, explicou Márcia. Após alguns minutos, elas se afastaram. Quando a conversa acabou e o silêncio retornou como um alívio. Buscando refúgio na casa de Márcia, Carlos expressou arrependimento com sinceridade. Agradeço, Márcia, por favor aceite minhas desculpas pelo comportamento da minha ex-mulher. Eu realmente não tinha conhecimento disso. Sem problemas, Márcia respondeu. Confesso que achei até um pouco engraçado vê-la perder a paciência. Gostaria de conseguir manter a calma como você, mas sei do que ela é capaz quando está irritada, e imagino que ela voltará no dia seguinte. Enquanto Carlos se concentrava em seus estudos de carpintaria, um ruído repentino surpreendeu. Ao sair, deparou-se com a janela quebrada e sua ex-mulher no meio do jardim, destruindo a janela com fúria enquanto vizinhos tentavam contê-la. Parecia que ela estava causando transtornos, mas Carlos estava distraído com seu trabalho e usando fones de ouvido, que ele não havia percebido a confusão. Ao sair, viu dois vizinhos idosos tentando segurá-la para evitar danos maiores. Por favor, senhora, pare, não faça isso, imploraram os vizinhos. Camila e Vera, munidas de barras de ferro, já haviam danificado as plantas que ele cultivava com tanto cuidado em vasos. Carlos saiu de casa e, de maneira rápida e firme, segurou o braço dela, questionando se ela havia perdido o juízo, e sua surpresa era evidente. Elas pensavam que ele havia falecido e apenas queriam intimidar o suposto novo proprietário. Vocês duas, afastem-se agora, Carlos disse. Como você pode? Achamos que você estava morto? Por que não nos procurou quando se recuperou? Por que eu deveria explicar para alguém que quebrou a promessa de estar ao meu lado na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença? E quanto a Camila, como pôde fazer isso com sua própria filha? Carlos respondeu com peso em cada palavra. Ela se parece com você, ela também me abandonou. Estou disposto a abrir mão dos meus direitos como pai e tutor. Vocês deveriam ter pensado nisso antes de me abandonar, disse ele com firmeza. Não quero mais nenhum vínculo com vocês duas. Diante dessas palavras, ela passou da tristeza à raiva. Vocês são insensíveis e egoístas, exclamou ela. O que aos olhos de Carlos soou profundamente irônico dada a idade que ela tinha, levantando a voz em resposta. Carlos afirmou. Você nada mais é do que uma oportunista. Não quero mais saber nada sobre você e vou usar todos os meios necessários para garantir que não terei que dar um centavo às duas. Naquela situação tensa, ela ergueu ameaçadoramente a barra de ferro em direção a ele. Foi nesse momento crítico que a polícia apareceu e agiu sem hesitar. A ex-mulher e a filha Camila foram presas quando questionadas sobre registrar uma queixa formal. Sem hesitar, Carlos aceitou a proposta do policial. Sim, senhor policial. Gostaria de acompanhá-los até a delegacia no mesmo carro, concordou. Enquanto mãe e filha eram conduzidas para a viatura, suas lágrimas aumentaram, mas ele não se deixou comover. Toda a cena foi capturada por suas câmeras de segurança, inclusive o momento em que a ex-mulher quebrou a janela. O vídeo já estava nas mãos da polícia. Ao final do dia, com os ânimos mais calmos, Carlos providenciou a substituição da janela e a limpeza dos destroços. Uma cobertura temporária foi instalada para proteger a casa das intempéries, enquanto Márcia emprestava baldes para as plantas que sobreviveram. Parece que sua ex não é fã de plantas, mas, sinceramente, a cara dela não serviria nem como adubo, brincou Márcia. Carlos suspirou levemente, e ela riu, comentando, no entanto, estou aliviada que tudo tenha terminado bem. Não quero nem imaginar o que teria acontecido se ela tivesse me atingido com aquela barra de ferro. Curioso sobre o motivo que levou sua ex-mulher a voltar, Carlos iniciou uma busca por respostas. Não demorou muito para descobrir a verdade. A recente morte da mãe desencadeou uma série de eventos desastrosos, revelando que a casa onde viviam não era deles, mas pertencia ao ex-marido da mãe. Com o falecimento da ex-sogra, a propriedade seria transferida para um sobrinho, que optou por vendê-la. Sem alternativas, mãe e filha venderam seus pertences e temporariamente se hospedaram em um hotel. Ao retornar em a antiga casa de Carlos, depararam-se com Rosa, que explicou a situação. Carlos já estava ciente disso. Descobriram um novo endereço com a ajuda dos vizinhos, pensando que, como o divórcio foi unilateral, poderiam obter alguma compensação. No entanto, precisavam confirmar se ele estava vivo ou morto. A confusão resultou em acusações de vandalismo, tentativa de arrombamento e agressão. Camila, sendo menor de idade, foi condenada a serviços comunitários, enquanto a ex-mulher enfrentaria uma pena mais severa devido ao caráter premeditado do crime. Diante desse cenário, Carlos pensou em buscar uma medida cautelar, pelo menos de forma temporária, para assegurar que não houvesse mais surpresas. Assim Carlos tocou sua vida, curou a dor do abandono, sua ex-esposa e filha aprenderam também com o abandono. Se gostou da história não esqueça de deixar seu like e comenta aí o que achou da história, sua opinião é muito importante para nós. Muito obrigada.